Final de semana em Braços do Norte foi marcado por violência doméstica. Em dois casos que nos chamam a atenção, foi na madrugada do dia 26, por volta de 1h55min, a Polícia Militar via Central Regional de Emergência foi acionada para vir até o Hospital Santa Terezinha, localizado aqui no centro da cidade. Chegando aqui, a Polícia Militar constatou que em atendimento estava o senhor FBS com várias perfurações de arma branca. Inicialmente foi verificado, seria golpes de faca. O mesmo tentou conversar, visto que chegou aqui em estado grave, já entubado, conseguiria falar apenas bem baixo e com dificuldade. Foi conversado então com a esposa do mesmo, que falou a seguinte situação para a polícia, dizendo, olha, meu esposo chegou todo ensanguentado em casa, ele acabou entrando em uma luta corporal ou briga de bar e acabou sendo esfaqueado. A Polícia Militar continuou as verificações, desconfiado com o fato, o mesmo com dificuldade e acabou falando que ele haveria sido agredido com golpes de faca pela esposa, a senhora de iniciais M.S.O. Foi verificado então, a Polícia Militar dirigiu-se até a rua Vereador Francisco Sombrio, no centro da cidade, onde encontrou a camisa do mesmo e também não conseguindo encontrar a faca utilizada nesta tentativa de homicídio. A mesma acabou confessando e acabou então sendo, recebendo voz de prisão. Quanto a este fato, o homem continua em estado grave e até o momento não se tem maiores informações. No segundo caso, foi uma tentativa de feminicídio ou dolo, lesão corporal leve. Foi na rua, ou melhor, na rua Bento Joaquim Rogério, no bairro Custódio Sombrio, onde a Linha Verdade conseguiu acompanhar o deslocamento do corpo de bombeiro. Chegando ao local, foi conversado com a feminina IKM, que falou que seu companheiro de iniciais WPC haveria agredido a mesma com golpes de machado. Ricardo Strauss, toda esta confusão teria começado já no sábado em uma discussão deste casal. A mesma acabou saindo de casa, dormindo na casa de um amigo e retornou no domingo, no dia de ontem, para buscar algumas roupas. E foi o momento em que ela foi atacada pelo então companheiro. Para se ter noção, ainda mesmo é gestante e por quase não aconteceu uma tragédia, porque os vizinhos interferiram no caso e acabaram contendo. O mesmo evadiu-se do local, mas posteriormente, em averiguações da Polícia Militar, o mesmo foi preso e conduzido à Polícia Civil de Braço do Norte. Em ambos os casos, o delegado Marcelo é que vai dar sequenciamento até para tratar sobre os crimes que serão verificados nestas situações. Mas quem fala a esse respeito desta violência doméstica é o delegado Edermate. Delegado Edermate, tratando do assunto de violência doméstica, em que situações se enquadra os casos de violência doméstica que estão relacionados a muitas situações das ocorrências atendidas pela Polícia Civil. Boa tarde, delegado. Bem-vindo ao Minha Verdade. Boa tarde. Inicialmente, estamos falando sobre o crime de feminicídio, que é previsto no artigo 121 do Código Penal. O crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, então já é previsto no artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal. E a violência doméstica, então, ela ocorre quando a violência é empregada, então, contra ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges, companheiros, ou quando, então, o agente, aproveitando da relação doméstica, de coabitação ou hospitalidade, aproveitando essa situação, então, ela emprega uma violência contra vítima. Doutor, em que situações que hoje se é previsto a medida protetiva? Como que a Delegacia de Polícia Civil de Braço do Norte tem atuado nessas situações? E já tem um número específico de medidas protetivas emitidas para esses casos? As medidas protetivas, então, elas são previstas na Lei Maria da Penha, né? Essa lei, então, ela é utilizada para violências, onde há violência de gênero ou questões de vulnerabilidade, né? Atualmente, já estamos com 70 pedidas de medidas protetivas encaminhadas ao Judiciário, né? Essas vítimas, elas procuram a Delegacia de Polícia aqui, fazem a solicitação dessas medidas, a gente toma as declarações das vítimas e encaminha o procedimento, então, para o Judiciário. E, doutor Eder, tem uma situação também, quando esses casos de medidas protetivas não são respeitados, o que a vítima deve fazer nesta situação? A vítima deve procurar a Delegacia de Polícia. O descumprimento de medidas protetivas é um crime previsto na Lei Maria da Penha, artigo 24-A, que tem pena prevista de até dois anos de detenção. Muito bem, muito obrigado, doutor. Ricardo, sobre violência doméstica, nós estamos devido a uns casos que aconteceram no final de semana que estão aos cuidados do delegado doutor Marcel, também aqui da Delegacia de Polícia Civil de Braço do Norte. Com imagens de Cíntia Silva e Isaías Ribeiro para a Minha Verdade.